Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar para vocês um adubo bem caseiro. Nesse adubo caseiro você economiza muito no custo, porque você pode comprar a torta de mamona, farinha de osso ou casca de ovo e cinza. Cinza de folhas, se você tiver um quintal que tem uma árvore que está soltando muita folha, você junta, joga em um canto, taca fogo e acumula essa cinza para você usar depois. Ou se não, você passa em uma pizzaria e pede, que eles doam para você cinza também. Farinha de osso, você vai juntando bastante casca de ovo, deixa no sol, ou se você quiser, pode colocar no forno essas cascas depois de seca, tá? Aí depois você tritura ela num liquidificador bastante pozinho, né? Então você peneira e pega a parte mais fina. E a torta de mamona, você pode também fazer ou a torta de mamona, mamona do mato mesmo, você deixa secar, você pode, depois que ela estiver seca, ou você queima ela, ou você pode também triturar também num liquidificador e coar ela, né? Peneirar ela numa peneirinha e pegar a parte mais fininha. Então, você vai ter um adubo orgânico, que não vai ser tão prejudicial na sua planta, né? E esse adubo, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 5 partes de nitrogênio, 2 partes, 3 partes de fósforo, que é da casca de ovo. Pode ser torta de osso também, aquela farinha de osso que você compra também. É baratinho, tanto a torta de mamona que você compra, barato, como a farinha de osso também é muito barato. Você pode comprar e fazer isso daí. E 2 partes de potássio, que é o cinza. Então, 5 de mamona, 3 de casca de ovo e 2 de cinza. Você mistura as 3. Misturou as 3, depois que você misturar as 3, você vai primeiro... Ou você pode fazer de dois jeitos. Ou colocar... Você vai colocar duas colherzinhas dessas daqui, de sobremesa, no canto do vaso. Ou... Isso seco, né? Se você quiser melhorar o esquema aqui, você coloca... Você faz a mistura, coloca um pouquinho de água, deixa ele úmido, bem úmido. Faz uma pasta. Depois que você fizer essa pasta, você coloca no canto do vaso e dá uma firmada com a própria colherzinha. Você vai firmar ela. Assentar ela, né? Vai formar uma camada. Aí, essa camada aí, conforme... Se você não jogar água de mangueira, por exemplo, se você colocar o pó, só o pó, se você jogar a água com mangueira, né? Você vai acabar jogando pra fora esse pó. E já ele úmido, igual uma pasta, ele vai fixar melhor no vaso, tá? Esse adubo, você vai colocar no seu vaso hoje e daqui dois meses. Dois meses, você reforça de novo. Retira o velho com a colher mesmo. Vai no canto lá e arranca. Tira fora, joga fora. E coloca o novo adubo seu orgânico que você fabricou na sua casa. É bem simples, bem sossegado. Não tem muita frescura, não. Então, vou pegar cinco partes de torta de mamona. Vou pegar três partes de urro. E duas partes de cinza. Ok? Acompanhando certinho. Vou misturar bem. Mistura bastante. Aqui, como vai ficar. Eu aqui, eu prefiro molhar ele. Então, já estou com o borrifador aqui. Dou uma molhada. Não muito, né? Só pra formar uma pasta mesmo. Já antes... Toda vez que você for adubar a sua orquídea, Você joga a água, borrifa a água na planta inteira. Toda a planta. Na raiz. Nos bulbos dela. E nas folhas. Tá? Depois que você fizer isso, Você espera em torno de... Quinze minutos. Ou vinte minutos. Tá? Vai lá, joga a água na borrifa sua. Volta lá. Vai fazer outra coisa. Dá uma olhada nas orquídeas. Se tem alguma coisa errada. Né? Dá uma enroladinha. No tempo. Depois de passado. O seu quinze, vinte minutos. Aí você vai lá. E coloca a pastinha. Então, ó. Fiz isso. Eu fiz pouquinho. Só pra um vaso. Só pra mostrar pra vocês. Como exemplo. Né? E vou colocar agora. No canto. Opa. Acidente. Bem no cantinho aqui, ó. Eu vou colocar. Então, você pode colocar uma colher. Uma colher bem. Vou colocar um pouquinho mais. Porque essa planta aqui. Ela tá precisando um pouco mais de adubo. Essa planta. Na verdade. Eu comprei. Já faz três anos. E ela não deu flor até hoje. Então. Essa daqui. Eu tô fazendo uma experiência. Então. Vamos ver se dá certo. Eu vou. Colocar mais. Eu vou acompanhar mais ela. Pra colocar. Mais vezes. Esse tipo de. De adubo orgânico. Pra ver se ela. É. Dá uma resposta. Porque ela tava no sol. E. Não deu resultado. Tava no sol. No sentido assim. Tava no lugar mais alto. Do meu orquidário. Então. Ela tava pegando mais sol. Não deu floração. Ela soltou cápsula. Mas não soltou flor. Então. Você tem que sempre observar. Suas orquídeas. Toda vez. Que. Passou um ano. E não deu flor. Ou dois anos. Não deu flor. Se for. Uma planta adulta. Né. Se. Se. Ela. Não deu flor. Você pega. Coloca ela. Com menos. Claridade. Né. Então. Você. Abaixa mais ela. Então. Deixa ela mais baixa. Então. Ela tava. Perto do. Sombrite. 70 centímetros. Mais ou menos. Você abaixa mais. Põe um metro e meio pra baixo. Abaixo do sombrite. Desculpa. Então. Você vai fazendo esse tipo de manejo. Movimentou ela. Não. Mexe mais. Tá. Sempre você. Observe na etiqueta. O. Pode ser na etiqueta mesmo. Eu faço assim. Eu penduro ela lá. E deixo ela sempre virada pro meu lado. Toda vez que eu chegar. Nela. Ela vai estar com a etiqueta sempre pra mim. Sempre virada pra mim. Eu nunca vou colocar ela. Mesmo se eu tirar ela do lugar. Ela vai estar com a etiqueta. Eu vou saber que a etiqueta dela. É. É a frente dela. Então eu vou deixar ela sempre pra mim. Pra. 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 Posição. Entendeu. Esse adubo. O bom desse adubo aqui. Se você errar na mão. Ai. Eu vou colocar. Duas colheres. Três colheres. Ele não vai. É. Danificar a sua planta. Né. Não vai queimar a raiz. Não vai apodrecer a raiz. Ele é orgânico. Tá. Agora. Se você. For. Adubar. Suas orquídeas. Com. Produto. Né. O. O adubo. Químico. E você errar a mão. Aí sim. Aí você. Quase certeza. Que você vai estragar a planta. Tá. Porque ele. É muito forte. E vai acabar. Queimando as raiz. Ok. Então. Se você assistiu. Até aqui. Esse vídeo. Meu. Muito obrigado. Agradeço muito. De coração. Ajuda. Nosso canal. Dá uma. Curtida. No. Vídeo. Né. Dá um joinha. Aí. Compartilha. Com algum amigo. Seu. Que queira. Saber um pouco mais. De adubação. Vou dar mais dica. É. Em outros vídeos. Também. Né. Conforme vai. Vou fazendo. Alguns vídeos. Caseiro. Aqui. Isso. Tudo. Que eu estou. Fazendo. É o que deu certo para mim. Se deu certo para mim. Pode dar certo para você. Então. Tem outros tipos de. Adubação. Também. Nas orquídeas. Que você faz. Né. Eu acho que até tem um vídeo aí no canal. Se você quiser dar uma entrada. Uma. Um outro. Um vídeo que eu fiz. De adubação. Com um produto. Químico. Também. Tá. E. Até a próxima. Fica com Deus. E muito obrigado. De ter assistido até aqui. Viu. É. Até o próximo vídeo. Tchau.